Essa que eu vou mostrar é a fibra premium Gente, olha que linda essa peruca Olha que lindos os cachinhos dela Cachinhos um pouquinho mais fechadinhos Bem definidos, tá? Raiz escura Olha esse tom de louro, louro dourado, tá? E ela também tem essa franja Que dá pra você jogar o cabelo pra todos os lados Dá pra usar mais pra frente Enfim, você pode brincar, tá? O nome dessa peruca é Money Peruca Money Fibra premium Tem pente interno e alça de regulagem Pra você ajustar Ao tamanho da sua cabeça E olha que linda, gente Como eu falei, tá? Mesma coisa Quem usa cabelo cacheado Na hora de jogar o cabelo Não joga tudo de uma vez Não pega o cabelo e começa a jogar Sempre separar por mechas, tá? Sempre separa o cabelo em mechas pequenas E vai jogando aos poucos Vai separando os fios, tá? Pro cabelo não embaraçar Então sempre assim Como a gente sempre fala aqui na live Não existe cabelo que não embaraça Mas a forma que você cuida do cabelo Da forma que você mexe no cabelo Influencia sim No fato dela embaraçar com mais facilidade Ou embaraçar muito mais do que de fato Embaraçaria, tá bom? A Money, ela também tem disponível na cor preta Tá, meninas? Últimas unidades desse modelo Tá? E ela custa 250 reais Peruca tradicional, fibra premium 250 reais Disponível loira e disponível preta Só correr lá no site pra você comprar, tá? Porque você pode parcelar também esse valor Em até 10 vezes sem juros, tá, Money? Só correr lá no site Quem gostou desse modelo Mas gosta do cabelo preto, meninas Corre no site que tá na descrição Que vocês conseguem ver As fotos da Money preta também E aproveitem porque esse modelo Tinha esgotado Ficou bastante tempo sem voltar pro estoque Aí voltou E voltaram em poucas unidades Principalmente a cor preta Que vocês sabem que sai muito mais É muito mais rápido, né? Porque muita gente gosta do pretinho básico Mas esse loiro também tá incrível Tá, gente? Vocês sabem que eu sou suspeita de falar Que eu gosto muito do cabelo claro também Que eu gosto muito do cabelo claro também